Fala galera, fala galera Olha aí galera Deixa eu ver se eu consigo avistar Cadê? Aqui Esquece meu dedo, vai lá galera Aqui ó Olha o tanto Olha o tanto galera Olha essa pretona aqui Tirar o zoom aqui Tirar umas aqui galera Tirar umas aqui Opa Olha aí Olha como é que tá pra cá E muitas verdes ainda Muita mora Olha aí galera Quem tá ali Fazendo barulho Mas dá pra filmar O sol com a mão tá ruim De repente vi isso Cheguei aqui e já tava comendo galera Então Deixar aqui alguns peres com eles né Levar só esses aqui Deixar alguns peres comerem aí também Já tava comendo Deixa o bichinho comer Beleza? Não se esqueçam de Quem não é inscrito Se inscreva no canal viu Compartilha com os amigos Comentários serão respondidos Beleza? Fique à vontade Fique à vontade